Aleluia! A paz do Senhor para a igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus! Meus amados, nós temos motivos para adorar o Senhor. Nós temos motivos para glorificar o nome dele. Muitas das vezes, pode ser que você não tenha sido atendido naquilo que você esperava. Mas eu tenho certeza que a sua necessidade, o Senhor subiu. Não te faltou nada. Agora, você está aqui porque você reconhece que nós vivemos a vontade do Deus Todo-Poderoso. Se Deus não quisesse, eu também não estaria aqui. Você não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui agora para adorar o Senhor. Aleluia! E eu quero já, com esse mesmo Espírito, nessa comunhão, que diz a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso é Jesus dizendo. E Ele será amado de meu Pai e eu me manifestarei a Ele. Meu querido, nós estamos precisando de viver de verdade esse amor. Para que o Senhor Jesus possa se manifestar a mim e a você. O que significa uma manifestação? Significa trazer em público, trazer a clareza, esforço, para que seja evidente. Então, se manifestar é se fazer evidente. E o Senhor Jesus, Ele quer se fazer evidente na minha e na tua vida. Muitas das vezes, meu querido, você não consegue mais acreditar que Deus continua operando o milagre. Aí a gente fica dizendo, será que Jesus mudou? Será que Deus mudou? O nosso Deus não mudou, meu amado. Mas a sua igreja, ela tem mudado. E a mudança, muitas das vezes, que tem acontecido, não é boa. Porque o Senhor quer que nós voltemos ao primeiro amor. Que nós voltemos às primeiras obras. Quando você era apaixonado por Jesus e não media esforços para estar na presença dEle. Você dizia, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E começava a aclamar o Senhor e ouvia a voz do Senhor falando com você. E isso falta, meu querido, que nós continuemos com este mesmo empenho, com este mesmo amor. Dizendo, Jesus, eu quero ver os teus sinais, Senhor. Eu quero ser alcançado, Senhor, pelas suas bênçãos, Senhor. Mas eu quero ser bem, quanto mais ainda, Jesus, é estar na tua presença. Aleluia! Glória a Jesus! O salmista disse que mais vale um lugar, um dia, nos atos do Senhor, do que qualquer outro mil. Ele quis dizer isso, meu querido, sabe por quê? Porque é muito gostoso estar na presença de Deus. Olha esse irmão lindo que está do seu lado. Esse abençoado que Deus colocou para adorar a Ele com você hoje aí. Diz para Ele assim, olha, sem você, eu não sou completo no corpo de Cristo. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Agora diz para Ele assim, meu amado, eu creio na sua vitória. Fala isso para Ele. Aleluia! O nosso Deus falou no nome, igreja. O nosso Deus é o mesmo homem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que opera milagres. É o nosso irmão e a graça, óbvio. Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Se rasgue da presença dEle. Diga a Jesus, eu quero contemplar! Eu quero contemplar a tua presença, Senhor! Aleluia! 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 Nós vamos adorar ao Senhor que diz que um adorador, ele não depende de nada para continuar adorando ao Senhor. Um adorador que independente das circunstâncias, da situação que ele esteja vivendo, ele acorda como adorador, ele continua adorando e dizendo, Senhor, eu te adoro porque eu te amo e amo te adorar, Jesus. Amém! 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 Será que pode ser assim nos dias de hoje? Dias de hoje, mesmo na minha secreção, Deus é a Salvador agora, Deus é a Salvador agora, Deus é aória! Amém! E o amor adorado Esse amor adorado Amanhece adorado Esse amor adorado Se o rei milagre Esse amor adorado Como abre sua porta Mas o imperado merece Esse amor adorado Não tem problema O amor adorado E o amor adorado 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 Eu vou chamar, queria saber, dessa minha mentira, quando eu acho um momento dessa, coração, o coração de Deus se derreter, a verdade, o meu Senhor, foi o que escolheu. O brilhante se encontrou, as mãos sempre nos passam, o que se achamos, o nosso amor faz até o seu coração. Censador amou, amanheça agora, agora censador amou, camei-me lá te perando, censador amou, toda uma arma é sua mão, cara, mas o evento se derreter, censador amou, não tem momento e nem hora, Qualquer momento em si ele é bom E agora vou te ensinar em que a sua adoração Pode a mão de Deus 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 Adore, não importa a situação Adore, 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 adore Adore, 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 adore pelo irmão Esse adorador, amanhã se adorando, esse adorador, já tem milagre que é lá Esse adorador, amanhã se adorando, só quando na arte, a sua fé, deve ser Esse adorador, amanhã se adorando, amanhã se adorando, já tem milagre que é lá Eu não vou te ver, eu não vou te ver Meu querido, às vezes a gente canta A gente tem a música que acha bonito Mas meu querido, se você prestar pensando Você está dizendo no momento que você está adorando o Senhor Você está dizendo que não depende das circunstâncias É para você continuar adorando o Senhor Você está dizendo aí, a sua boca está declarando Que o segredo Senhor independente de qualquer coisa Você está dizendo que existe um milagre esperando para a tua vida Tem um milagre esperando para a tua casa, para a sua família Você está dizendo isso, irmão A tua sua encamparada, mamãe da Sônia Você está sendo chamado diante do Senhor como adorador A mamãe da Sônia encamparada Existe milagre para a tua casa, meu amado Existe milagre para a tua vida O Senhor não te criou para ser um derrotado O Senhor não te chamou para perder O Senhor te chamou para ser mais do que merecebou A mamãe da Sônia, meu amado Aleluia Você entendeu isso, meu amado? Aleluia, glória a Deus Aleluia Nesse próximo louvor que nós estaremos adorando Ele diz o seguinte Quem já pisou no santo do santo Não consegue viver em outro lugar Aleluia O que a glória do Senhor fez na minha vida? O que a glória do Senhor fez na tua vida? A glória do Senhor é quando ela chega, meu amado Se você bebia, você não bebe mais Se você mentia, você não bebe mais Se você enganava, você não engana mais Se você é uma pessoa suja Hoje você é lavado e remido no santo Amor a raça de Canaóbia O Senhor tem te chamado para você arrascar Não as versões, não Mas o seu coração Diz do altar de Deus e de Jesus Eu sou o Deus, Jesus, a vida em mim Amor a raça de Canaóbia Vamos adorar ao Senhor E diz O que a glória do Senhor fez na sua vida? O que a glória do Senhor realizou na minha casa? Na minha família? Nos meus parentes? Naqueles que eu conheço? Como ele era? E como ele é agora? O que a glória do Senhor fez? A glória do Senhor fez? Amor a raça de Canaóbia A glória do Senhor quer transformar as nossas vidas A glória do Senhor quer transformar A glória do Senhor quer transformar A glória do Senhor quer transformar as nossas vidas E a glória do Senhor quer transformar as nossas vidas Amor a raça de Canaóbia Eu me rasgo Isso, vem qual é o Senhor? O inteiro com Jesus Nasco tudo Mas vem novamente Eu me rasgo Mas vem a fazer Mas quer subir A presença ao ventre O seu passar pelo fogo Não perderei Mas volto na sua vitória Eu entrarei Onde o lugar 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 Em outro lugar, que não sabem viver E onde se é, não há mesmo a glória, a glória de Deus Glória 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 E é pra quando deixe seu nome Enfesta tua mulher Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo 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 E vai praxer o meu amor de Deus. Ah, 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 oh. Ah, 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 oh. O, 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 o... O rei já avisou Santo dos santos Em outro lugar E o salve de Deus O rei já se der E a terra pela glória A glória de Deus O rei já avisou Santo dos santos Em outro lugar O rei já se der O rei já se der Não há pelo agora A glória de Deus O rei já se der Glória Glória É o que vocês se der Glória e pela glória de Deus Glória Santo dos santos Glória 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 de Deus Aleluia Aleluia Você entendeu, meu amado? Aonde você estiver E você clamar pela glória de Deus O Senhor vai se manifestar a você Aplauda o Senhor e a igreja E adore Ele Meu pastor